Por falar em Vila Piloto, um tráfico de drogas foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil e o repórter Alfredo Neto tem mais informações sobre esse crime que foi flagrado pela PM lá no Vila Piloto e que retirou uma pedra de 50 gramas de crack de circulação. A tela do pulseira. Um homem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas no final da manhã de ontem após surpreender-se com a viatura da Polícia Militar em uma esquina ali no bairro Vila Piloto. O homem de 18 anos estava em uma bicicleta pela Rua 21 quando, ao chegar no cruzamento com a Rua 22, se assustou com a viatura da Força Tática. Ao perceber o nervosismo do rapaz, os policiais resolveram fazer uma abordagem. Durante uma revista, com ele foi localizado 50 gramas de crack em uma pedra bruta que estava no bolso da bermuda dele. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas.